Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Zé Rocha. Atualmente existem, meus amigos, dezenas de sites de pesquisas remuneradas. Por isso, pensando em vocês, eu fiz um top 10 com os melhores sites de pesquisas remuneradas, para que você consiga ganhar o máximo de dinheiro possível com eles. É mesmo, é? Então, assiste esse vídeo até o final, porque no final, após eu te mostrar os 10 sites, eu vou te dar dicas super importantes sobre como ser aprovado nas pesquisas e, consequentemente, você vai ganhar mais dinheiro. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve nesse canal. Então, deixa o like, porque para fazer esse vídeo, eu analisei mais de 50 sites de pesquisas remuneradas para selecionar os 10 melhores. O primeiro site que eu vou mostrar para vocês hoje é o Mayo. Então, é muito simples para você fazer o cadastro. Eu acho que você colocar o seu nome, o sexo, o e-mail, criar uma senha, aceitar a positiva de classidade dos termos de hoje e clicar em registrar. Aqui o Mayo está disponível em vários países, na Reunia, na Alemanha, na França e aqui também no Brasil. Então, é muito simples, você vai ter pesquisas remuneradas. Essas pesquisas são enviadas por e-mail ou pelo aplicativo. Então, você vai poder utilizar o Mayo tanto no seu computador como no seu celular. Você vai acumular pontos participando das pesquisas, que é totalmente gratuito, os dados são totalmente seguros e você vai receber uma remuneração. Quando completar 20 euros, basta solicitar na sua conta do Paypal. Eu já fiz meu cadastro, eu vou mostrar aqui um pouquinho por dentro do Mayo. Então, é muito simples, aqui no Mayo, quando você ativar, você vai ganhar 100 pontos e quando você preencher o seu perfil, você vai ganhar mais de 500 pontos e quando você completar, vai aparecer as pesquisas aqui para vocês. O segundo site que eu vou mostrar para vocês hoje é o Você Opina. Aqui no Você Opina, é também muito simples, sua opinião vale muito, você vai ser pago para responder pesquisas e é muito fácil, basta você colocar o seu e-mail e clicar em começar. Então, aqui você vai primeiro responder as pesquisas, você vai poder utilizar o seu celular e o seu computador também, foi um dos motivos para escolher os sites, para mostrar esse top 10. Você vai ganhar pontos aqui no site, vai trocar por dinheiro, vai receber. Ou no Paypal ou GIFT card da Americanos.com. Então, basta atravessar, é muito simples, muito fácil. Então, você que tem o seu celular e tem o computador, você vai poder ganhar, basta colocar o e-mail e começar. O terceiro site, meus amigos, que eu vou mostrar para vocês é o Pai Dera. Aqui no Pai Dera, você vai transformar seu tempo em dinheiro. Trabalhar online tornou-se fácil sem qualquer experiência anterior, usando a solução Album Oni, fornecida pelo Pai Dera. Para ser pago e fazer tarefas sem site de casa. Nenhum redirecionamento de país, solicitação de pagamentos instantâneos, usuários de celulares e desktop são aceitos. Então, basta você clicar aqui em criar conta e ele mostra aqui, no Pai Dera, as tarefas são limitadas e estão fornecendo tarefas ilimitadas para completar todos os dias, sem limite, para que você possa fazer cada dia. Você vai ganhar convidando amigos, você vai ganhar também e os pagamentos são instantâneos. Se você atingir o limite mínimo de pagamento, basta você solicitar. O pagamento é instantâneo e fácil. Disponível 24 horas, 7 dias por semana. Então, eles têm tarefas de inscrição, pesquisas completas, upload de vídeos, você pode convidar amigos, se inscrever sobre eles. Então, basta você clicar em criar sua conta e você já vai estar podendo ganhar dinheiro aqui no Pai Dera. É verdade. Então, eu vou mostrar aqui por dentro do Pai Dera, até quando você fizer o seu cadastro aí com o meu link, você já vai ganhar aí R$ 500,00 de dólar. Você vai ganhar, porém, por indicações, quando você conseguir R$ 1.000,00 aqui no seu link de indicações, você vai ganhar mais R$ 3,00, mas você ganha também R$ 0,10 por cada referência que você conquistar. E aqui eles mostram o valor, as pesquisas que você vai ter e os valores de cada pesquisa aqui que tem para você fazer. E além dessas aqui, você vai ter todas essas opções de pesquisa e também todas essas aqui na barra lateral. Então, é um site muito bom, está pagando e você vai gostar muito desse site. O quarto site que eu vou mostrar para vocês é o Essence. Aqui no Essence, você vai ganhar dinheiro com pesquisas, ofertas, afiliados, você vai poder sacar, tem um fórum e mais opções. Então, aqui no Essence, você ganha dinheiro extra online. Essence é uma comunidade online global com várias opções de ganho. Cadastre-se agora, comece a ganhar com pesquisas online pagas, ofertas de dinheiro e muito mais. Então, é muito simples de cadastro aqui no Essence. É gratuito. Basta você colocar um e-mail, uma senha e clicar aqui em concorda e receber os e-mails periódicos com as pesquisas. Aqui no Essence, você vai ter pesquisas pagas, você vai ganhar dinheiro respondendo pesquisas gratuitas ao mesmo tempo de influência na próxima geração de produtos e serviços. Você vai ser pago para experimentar novos produtos, fazer aulas de aplicativos, escrever sites, assistir vídeos e muito mais. E você também pode compartilhar e ganhar 30% do que os seus convidados gerarem aqui no site. Então, é muito simples. Eu acho que você colocar o seu e-mail e a sua senha e clicar em entrar. Então, após você fazer o cadastro no Essence, vai aparecer até assim. Você vai clicar aqui em ofertas. Então, você vai ter todas essas paredes de ofertas aqui. Cada uma delas vai ter várias opções. Como você pode ver, tem aqui opções de 70 dólares, de 2 dólares, de 1,80, de 3. Então, tem muitas ofertas aqui para você. É um site, paga direitinho. Você vai receber direto na sua conta do PayPal. O quinto site que eu vou mostrar para vocês é o Opinion World. Aqui no Opinion World, o futuro está em suas mãos. Seja recompensado por compartilhar suas opiniões e se tornar melhor do que hoje. Então, como funciona? Vai ter um vídeo aqui explicando como funciona. Basta você clicar em inscrever-se. Você vai ser recompensado no PayPal. Vai ter cartões pré-pago Visa ou no Ficard da Amazon. Você pode se conectar a um milhão e meio de pessoas dando sua opinião sobre o que vinha. E você pode se cadastrar gratuitamente com o seu endereço de e-mail. Você pode participar de pesquisa online, teste de produtos, assistir anúncios e compartilhar sua perspectiva única. E você vai resgatar. Cada vez que você participa, você será recompensado. Deu em contas resgatáveis por cartões presentes, propostas de entretenimento e até mesmo crédito no PayPal. Então, é muito simples. Basta você clicar aqui em Junte-se e você pode fazer sua conta com o seu e-mail do Google, com a sua conta no Facebook ou então você pode preencher aqui. Você vai colocar o seu nome, o seu nome, o seu último nome, o seu sexo, a data de nascimento, o seu endereço, o seu CEP, o ano e-mail, confirmar o e-mail, o password, a senha, confirmar a senha, clicar no seu robô e aceitar os termos e clicar em próximo. O sexto site que eu trago para vocês hoje é o Survey.com.br. Aqui no Survey.com você pode perguntar, responder, avaliar e ganhar. São três passos fáceis para você. Como funciona? Adquira já o seu Survey.com, cadastre-se grátis e ganhe um bônus de cinco dólares de inscrição. Vem conosco. Ganhe dinheiro por completar enquetes, por fazer tarefas, compras e ofertas e muito mais. Receba o seu dinheiro. Receba o dinheiro na sua conta do PayPal. Então, é muito simples fazer o cadastro. Eu acho que você colocar aqui o seu e-mail, criar uma senha e colocar o textozinho da imagem e clicar em entrar. Você também pode fazer o login pelo Google ou pelo Facebook. Após você fazer o seu cadastro aqui na Survey.com, você vai poder convidar amigos, ganhar dinheiro, retirados, transações, dados pessoais. Então, você vai ter muitas oportunidades para você ganhar, complementemente, pesquisas do dia, questionário, entre outros. Você pode participar das pesquisas diariamente. O crédito e a recompensa demorará alguns dias para ser processado. Então, vai ter pesquisas aqui no valor de 65, 95, 60, 70, valores variados, mas eu sempre indico que você começar pelas de maior valor, de 99 centavos. É um site muito bom, pago direitinho, tem muitas oportunidades diárias e você vai gostar muito do seu e-mail.com. O próximo site, o sétimo site que eu vou mostrar para vocês é o MeSims. Aqui no MeSims, basta você colocar seu nome completo, seu e-mail, seu assim e um código de convite que vai estar aí na descrição. Você pode cadastrar também para o seu Facebook. Basta você clicar em cadastrar. É um site muito top, tem muitas opções de ganhos. Após você concluir o seu cadastro, a primeira coisa que você tem que fazer aqui no MeSims é responder essas duas pesquisinhas aqui de critérios para o seu perfil, para você traçar o seu perfil. Então, você vai ganhar mais 110 pontos aqui. E após você concluir essas pesquisas, você vai receber as pesquisas por e-mail. Então, é que você completou o seu perfil, você vai começar a receber pesquisas aqui por e-mail. O oitavo site que eu vou mostrar para vocês é o Survey Time. As pesquisas que você quer quando você precisar. Você tem um vídeo aqui explicando como é bem simples. Você pode fazer o seu cadastro com o Facebook, com o Google, no Twitter. Ou basta colocar aqui um e-mail, aceitar os termos e clicar em iniciar agora. Então, é muito simples, você vai poder receber o seu pagamento no PayPal. É claro! O nono site que eu vou mostrar para vocês hoje é o Life Points. Dois, Life Points. E você vai poder trocar por recompensas e intrigas. Então, quando você fizer o seu cadastro, você vai ganhar 10 Life Points. E o cadastro é muito simples. Você vai começar, você vai colocar seu nome, seu sobrenome desse e-mail, confirmar e clicar em próximo. E você vai fazer todas as etapas. Quando você concluir o perfil, você vai ganhar aqui os 10 Life Points. E você vai começar a receber as pesquisas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é completar aquela pesquisa de perfil. E aqui no Life Points, quando você completar os 50 reais, você basta clicar em resgatar. O décimo site que eu vou mostrar para vocês hoje é o Prize Reader. Então, é muito simples. Eu acho que você que tem uma conta do Facebook, clicar em cadastro com o Facebook. Então, vai demorar meio de 10 segundos. Você vai ganhar dinheiro online. Você vai ganhar dinheiro preenchendo pesquisas online, pagas, ganhar contas e resgatar por cash e vale-presentes. Qual, Amazon, Visa, Stan, eBay. Como funciona? Eles procuram membros e participantes de pesquisas, no caso vocês ou eu. A gente vai dar a nossa opinião respondendo as pesquisas e marcando e ganhando pontos. E você vai resgatar os pontos com o vale-presente do PayPal ou gift cards. Então, é muito simples o cadastro. Basta você clicar em cadastro com o Facebook e você já completou o seu cadastro. Quando você completar o seu cadastro, você vai vir com uma tela semelhante a essa aqui. Então, você vai ter aqui as suas pesquisas. Você vai ter aqui o desafio diário, que são fazer 154 pontos. Você completando o desafio de 5 dias, você vai ganhar aqui 25 pontos de bônus. Cada 10 dias, vem o sorteio. Esse aqui vai ser um gift card da Amazon de 20 dólares. Eu posso aqui definir o objetivo que eu quero de saque, por exemplo. O meu objetivo atual é 10 dólares no PayPal. Então, exemplo, como é que funciona o Price Revit? É muito simples. Você vai clicar. Vai ter diariamente a sua pesquisa diária. Então, você vai clicar aqui e vai ter uma pesquisa de 75 pontos. Às vezes de 85 pontos. Eu já fiz de 115 pontos. Vai ter essa oferta diária também de 50 pontos. Então, você vai ganhar jogando, instalando aplicativos, abrindo conta aqui no PegBank e várias outras. Então, tem todas essas ofertas aqui e essas opções de ganho. Lembrando, meus amigos, que todos os links para você fazer o cadastro nesses sites estão na descrição. Quando você usar esses links, você vai receber um bônus em cada site desses. Então, usa os links. Existem vários critérios que fazem você ser aprovado nas pesquisas. E eu vou te mostrar agora cada um deles. Então, preste muita atenção que você vai realmente ser aprovado em mais pesquisas. Geralmente, quando você observa, a primeira pergunta que aparece nas pesquisas são sobre a sua idade e o gênero. E por que essas pesquisas têm sempre um público bem definido? E essas perguntas servem para qualificar você e para saber se você é a melhor pessoa para responder aquela pesquisa. Um exemplo seria sobre, digamos, uma pesquisa sobre sabonete íntimo feminino. Se você é homem, você vai ter muito mais dificuldade em apresentar sua opinião sincera sobre esse produto. Já mulheres terão muito mais facilidade. Então, se aparecer uma pesquisa desse tipo e você for homem, provavelmente você vai ser desclassificado desse tipo de pesquisa. Onde você trabalha é outro fator que pode te eliminar das pesquisas. Pois, na maioria das pesquisas, vamos ver essas perguntas. Vai ter mais ou menos assim. Você trabalha em algum dos setores abaixo? Bancos, serviços financeiros, cuidados da saúde, farmacêuticos, seguros, produtos tecnológicos, jornalismos. E aqui em jornalismo, inclui rádio e TV, marketing e pesquisa de mercado. Se você trabalha, meu amigo, em algum desses setores, você provavelmente vai ser desqualificado das pesquisas. Por quê? Esses setores normalmente têm informações privilegiadas sobre produtos. E os clientes das pesquisas, os donos das pesquisas, eles querem opiniões de pessoas que usam o produto. Usuários como eu, como você que vão na farmácia, no supermercado e compram esse produto. Então, nunca assine nenhuma das opções. Nesse caso, você vai aplicar nenhuma das opções assina. Outra coisa muito importante é, sempre que tiver uma pergunta, você trabalha com pesquisa de mercado? A resposta sempre será não. Porque você é um participante de pesquisas e não um pesquisador. Então, se você responder essa pesquisa sim, você provavelmente será desqualificado da pesquisa. Outra dica super importante é criar um e-mail somente para fazer o cadastro no site de pesquisa. Porque assim o seu trabalho vai ficar muito mais organizado e você vai ganhar mais tempo e mais dinheiro. Sempre que você receber as pesquisas no e-mail, você vai responder as mais recentes. Pois as pesquisas tem sempre uma quantidade limitada e fazendo isso, você vai ser qualificado para mais pesquisas. Outra coisa muito importante é o questionário de perfil. Em todos os sites, você vai ter esse questionário. Então, quando você fizer o seu cadastro nos sites, a primeira coisa que você vai fazer é responder o seu questionário de perfil. E quanto mais respostas você der para esse questionário, quanto mais completo for o seu perfil, você vai receber maiores e melhores pesquisas. Lembrando que os dados que você coloca nas pesquisas são totalmente confidenciais, são seguros e não são compartilhados com ninguém. Outra coisa que eu vou ensinar a você e que eu tenho certeza que ninguém vai te falar aqui no YouTube é 90% das pesquisas são para pessoas que ganham entre 2 mil e 7 mil reais por mês. Então, quando você estiver fazendo o seu questionário de perfil, é muito importante que você coloque que ganhe uma renda entre esses valores. Outra coisa que pode desqualificar você é responder as perguntas muito rápido ou sem prestar atenção, pois em muitas pesquisas tem as famosas pegadinhas. Por exemplo, essa questão aqui tem um item que diz Para fins de controle de qualidade, marque relativamente improvável para essa pergunta. Então, se você marcar outra resposta, você vai ser eliminado dessa pesquisa. Outra dica que eu tenho para você é, caso seja uma pergunta pequena como essa que eu vou mostrar aqui agora, normalmente eu marco, conto até 5 e depois eu clico em avançar. Outra coisa super importante é, se você não tem renda, você vai ser desqualificado, porque as empresas querem testar o seu perfil de consumidor. Então, se no momento atual você não tem um trabalho formal, você está sem uma renda, você deve colocar que é autônomo ou freelancer. Você pode colocar também o seu último trabalho, mas nunca coloque que você não trabalha. Então, meus amigos, essas são as dicas que eu tinha para vocês. São dicas muito importantes que vão ajudar você a não ser desqualificado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para que a gente possa conseguir bater a meta de 10 mil inscritos. Deixe seu like para fortalecer esse trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!